2 de dezembro Meditação para o dia Muitos de nós temos uma espécie de visão sobre o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Devemos ser fiéis a essa visão, seja ela qual for, e devemos tentar viver de acordo com ela, vivendo da maneira que acreditamos que devemos viver. Todos nós podemos acreditar que Deus imagina como Ele gostaria que fôssemos. Mas existem todas as pessoas, aquela pessoa boa que Deus vê em nós, a pessoa que poderíamos ser e que Deus gostaria que fôssemos. Mas muitas pessoas não conseguem cumprir a promessa e Deus deve ter muitas decepções. Oração para o dia Rogo para que eu possa lutar para ser o tipo de pessoa que Deus quer que eu seja. Rogo para que eu tente corresponder à ideia que Deus tem sobre aquilo que eu poderia ser.